Nossos repórteres em Portugal mostram agora como um hospital público com ideias simples se transformou num centro de referência de qualidade no atendimento da população. No segundo maior hospital público de Portugal, na cidade do Porto, as receitas de papel estão com os dias contados na farmácia. Já desapareceram em mais de 70% das áreas de atendimento. Os garranchos dos médicos foram substituídos por pedidos feitos em computadores espalhados pelo hospital. As pessoas escrevem muito rápido e tem muitas vezes as regras muito pouco regíveis. A informática e esse erro também é minimizado. É uma pequena revolução. O sistema informatizado agiriza o fluxo de medicamentos, reduz a possibilidade de erro e torna todo o sistema transparente, evitando fraudes e desperdícios. A economia com medicamentos no último ano foi de 3 milhões de euros, quase 9 milhões de reais. Em termos de consumo de medicamentos, diminuímos 4,7%. A farmácia é apenas uma das frentes de batalha, que mostra como é possível tornar o atendimento mais eficiente e rápido. No setor de emergência, a mudança foi ainda mais simples e barata. O segredo está nestas pulseiras coloridas, na mesa do enfermeiro, que faz a triagem dos pacientes. Sai para que ela se funda a porta e vira a direita, tá bom? Elas têm um código de barras que vai identificar o paciente durante todo o período de internação. E mais importante, indicam pelas cores a gravidade do problema médico de quem procura o hospital. Casos complexos são atendidos rapidamente. No painel eletrônico, a informação do tempo de espera é transparente. Depois da classificação com as pulseiras coloridas, o paciente, no interior do hospital, segue por filas de atendimento diferentes, sinalizadas no chão. Tão importante quanto a subdivisão das filas, é que ela permite que cada área de atendimento seja montada com equipamentos e médicos, de acordo com a gravidade de cada um dos pacientes que usam as pulseiras. Nós permitimos nos alocar médicos e enfermeiros mais experientes em doentes graves e médicos de formação mais generalista a doentes menos graves. O médico-chefe da emergência conta que com um atendimento dividido por etapas e cores, foi possível visualizar o que estava errado no processo. Uma das descobertas. Muito tempo era perdido com o vai e vem de material colhido para análise. A solução foi implantar um sistema que existe em várias empresas e leva por vácuo nestes tubos o material colhido do consultório direto para o laboratório. Antes, o funcionário esperava juntar várias amostras para fazer menos viagens. As mudanças começaram há um ano e meio. Os resultados já apareceram. Silvia conta que antes das mudanças, chegou a ficar mais de três horas até ser atendida neste mesmo hospital. Hoje está tudo mais rápido e racional. Pelo sistema de cores as pessoas sabem quanto tempo pode demorar, porque há casos que têm que ser atendimento mais rápido do que outros. Os médicos dizem que o investimento financeiro no novo sistema não é grande e será recuperado ao longo dos próximos anos. Eles também sabem que o que está dando certo em Portugal poderia funcionar em qualquer grande hospital público do mundo, até no Brasil. Mais importante ainda do que a questão financeira é a melhoria realmente da imagem do hospital, que num hospital público é fundamental. Sérgio Gabriel, da cidade do Porto, em Portugal, para o Jornal da Band. E ao contrário do que a gente viu aí em Portugal, no Rio de Janeiro, um paciente morre no chão da maior emergência da América Latina.